Eu já falei, vou falar mais de uma vez É mais uma que a mim E se a gente é muito feliz Essa menina é um problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma Mas só tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da sua vida Vem de mamãe pro pai Quando tá no banco baixo Parece uma linha fininha Hoje vai chamar em problema Ou já ganta vai prender a linha Hoje vai puxar sanguí Hoje em um negócio de gaíb Hoje vai chamar em problema Hoje vai chamar em problema Ou já ganta vai prender a linha Hoje vai puxar sanguí Vai remola e frecha Para o mecha rava Mecha rava Viola, mecha rava Mescha rava Miola, mecha rava Mescha rava Eita, Eita, dona Clinha Eita, dona Clinha Eita, dona Clinha Cheirinho de sucesso Eita, dona Clinha Expeditä Eita, dona Clinha Lá é hora que toca Faz a Oeste Eita, dona Clinha Eita A Napp Eita ,m14 Eita, dona Clinha Eita, dona Clinha Eita, dona Clinha Seu bendito é pra cima vai, na faca 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 vai. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a sua torta, e disse que onde eu quero mais é que se esporta, Porque ninguém vai estragar meu dia, avisa lá, pode falar que eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a sua torta, e disse que onde eu quero mais é que se esporta, Porque ninguém vai estragar meu dia, avisa lá, pode falar. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e o meu som. Arriba o cara, vira, faça o nome e conspira, pra despertar, em vez de além eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora, hoje eu tô a fim de incomodar. Poderosa na piste, no funk, ela quer se acabar, chamou a melhor amiga, dizendo, hoje vamos causar. Descendo e subindo, bebendo de tudo, hoje não vai prestar. E o tênis, tava empolgado, soltou sua prediletra, e ela tirou do zato. Oh, 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 oh Vai crescer Vai crescer A sua filha, a sua filha, a sua filha Hoje em dia Vambora, vambora Começou, começou Vambora, 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 vambora Vem! Vem! Vocês não querem aqui na pista agora! Vocês não querem aqui na pista agora! Ele é brava! Ele é brava! Vem! 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 Vamos parar! Vai, sim! Vai! 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 Olha aqui na notinha! Olha aqui na notinha! Vem! 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 Só quebrou, 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 só quebr A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.